Olá, crianças. Hoje já é quinta-feira, dia 26 de novembro. Terminamos ontem as nossas avaliações para a criança que fez todas as provinhas, todas as avaliações no dia sério. Hoje e amanhã eu estou iniciando recuperação. Recuperação é para aquela criança recuperar a nota que ela não conseguiu tirar, porque ficou sem média, quem ficou sem média porque não entregou atividade. Então, na nossa sala ficou apenas uma criança. Então, a tia vai fazer com essa criança a recuperação. Os outros foram muito bem, parabéns. Gostei bastante do resultado, foi excelente. Então, hoje nós vamos fazer uma aulinha de matemática. Nessa aula de matemática, eu deixei a última unidade para fazermos, que se chama, o tema é geometria, e nós vamos falar sobre os sólidos geométricos. Mas, tia Fátima, por que você deixou uma unidade para depois que terminar essas provas? É assim, ó. Esse é um tema que vocês vão aprender muito lá na frente, lá na frente nas outras séries. Então, aqui no segundo ano, como deve ter aparecido no primeiro, ele só aparece como uma apresentação, para vocês saberem os nomes, porque nós conhecemos mais. Nós somos assim, nós falamos mais no nosso dia a dia. O quadrado, o círculo, o detângulo e o triângulo. E hoje nós vamos aprender que eles também têm outros nomes. Nomes que quando vocês secarem assim, crianças maiores, vocês vão estar aprendendo cada um delas, certo? Então, vou ler aqui, ó. Muitos objetos que usamos no dia a dia, têm a forma parecida com sólidos geométricos. Vamos conhecer com quais sólidos geométricos os objetos a seguir se parecem. Então, aqui a apostila já traz para a gente, lá na página 186, o seguinte objeto. Aqui eu tenho uma caixa de presente, que é um quadrado. Então, é um objeto quadrado que está embalado com laço e se transformou numa caixa de presente. Mas o nome correto, quando a gente fala assim, ah, é um sólido geométrico, ele é um cubo, tem o mesmo formato de um dado. Lembra quando a gente joga o dadinho, ele cai no chão e dos lados dele tem a quantidade? A bola, o círculo, uma esfera. Aí eu tenho aqui o retângulo. Esse retângulo, ele é um sólido geométrico que se chama paralelepípedo. Aqui eu tenho, é como se fosse um círculo, mas é só aqui, ó. Tá vendo? Ele não tem ponta. Então, ele é um cilindro, ele rola. E aqui, um chapéuzinho de aniversário, né? Que se a gente olhar aqui, tem o formato de um triângulo, tem três lados. Mas ele é um sólido geométrico que se chama cone. Então, vocês no dia a dia, na casa de vocês, vocês vão acabar descobrindo objetos que têm esse formato dos sólidos geométricos, certo? Então, já na página 187, já aparecem alguns exercícios para fazê-los, ó. Pente de vermelho, os objetos que têm a forma parecida com um cilindro. O cilindro, se eu for olhar lá, é aquele que não rola, tá? Então, vocês podem olhar na página anterior, se ficarem dúvidas. Vocês vão pintar de vermelho e de azul, os que têm a forma parecida com um cone. O cone é aquele um que tem o formato do triângulo, tá? Então, vocês vão observar e colorir. Vai sobrar? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, a tia não vai responder, mas é só observar direitinho. Aqui, eu tenho o desenho de um quadro da artista Thaís Gomes, que se chama Mandacuru Natalino. Então, ela fez essa representação aqui, que é um período de Natal. Então, aqui dentro desse quadro, tem várias formas de sólido geométrico. O que vocês vão procurar, ó, o cilindro, o cone, a esfera, o paralelepípedo e o cubo. Por exemplo, aqui na esfera, vocês vão olhar qual deles que tem o formato de um círculo. Então, olha, são vários, né? Então, vocês vão contar um por um e ver a quantidade de esfera que tem e colocar o número no quadradinho. Tá? Na página seguinte, lembrando que se ficar em dúvida quanto os nomes e o formato, volta lá na página e faça com certeza. Número 1, não precisa fazer, procurar em jornais e revistas, não, tá? Vocês podem simplesmente pular esse daqui. E encontrar no diagrama, aqui na cruzadinha, as palavras do sólido geométrico. Então, vocês vão procurar aí o cone, a esfera, o paralelepípedo, o cubo. São um, dois e o cilindro. Cada um deles tá aqui, certo? Então, procura e depois vocês vão pintar o nome, o nome dele, por exemplo. Achou aqui o cone? Vocês vão circular o cone e colorir o cone da mesma cor que usar pra encontrar aqui. Façam uma dica, façam de lápis de escrever. Depois que encontrou, aí vem colorindo, porque às vezes faz na pressa, às vezes distraído, faz com lápis de cor, depois pra apagar fica complicado, tá? Então, até a página 188. Aí, na 189, nós vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui, novamente, o nome deles, ó. O retângulo, o triângulo, paralelogramo, aqui já aparece outro nome. O quadrado, o losango e o circo. O que vocês vão fazer com essas peças, ó? Vocês vão observar o formato e o nome delas aqui direitinho. E vai vir aqui embaixo e vai fazer o seguinte. Que figuras geométricas planas podemos observar na bandeira do Brasil? No quadro abaixo, desenha a bandeira e escreva o nome de cada figura. Dia 19 de novembro foi o dia da bandeira. Então, nós vamos fazer ela dentro desse desenho aqui. Quem tiver com régua pode usar régua, se não, tenta fazer um traço bem retinho. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o desenho da bandeira. Eu vou usar primeiro o quê? O retângulo. Então, eu vou puxar um risquinho, uma seta, indicando uma flechinha e vou escrever retângulo. Aí, no meio dela, aparece essa outra figura aqui. Eu vou ter que mudá-la de posição para poder fazer o desenho da bandeira. Escreve o nome dela também. E depois do circo. E no meio, vocês têm que fazer aquela faixinha que está escrito ordem e progresso. O mais importante, colorir usando exatamente as cores da nossa bandeira. Certo? Aí, nós vamos sair daqui e nós vamos pegar... Vamos trabalhar na página 189, tá? Que é esse daqui que fala também dos sólidos geométricos. Aqui tem a ilustração com os nomes. Uma figura que vocês vão observar. Essa atividade aqui, do número 2, tem que escrever os nomes também. Vocês vão acabar descobrindo outros objetos que têm o mesmo formato. E vocês vão escrever embaixo. Tá aqui. O que é isso daqui? Isso aqui é uma pirâmide. Esse é um sorvete. Mas vocês vão escrever sorvete? Não. Vocês vão escrever o nome do sólido geométrico que aparece aqui no copinho do sorvete. Na casquinha, tá? E embaixo, essa aqui do número 3, está escrito assim, ó. Observe seu material escolar e veja qual objeto que lembra a forma dos sólidos geométricos. Não vai aparecer no seu material escolar todos esses objetos. Então, você pode observar aí na sua casa o que tem o formato de um paralelepípedo. Paralelepípedo lembra o retângulo. Então, ou você pode colocar no material se você tiver. Ou então, algum objeto que tenha dentro da sua casa. Ai, não encontrei nada dentro da minha casa. Então, você vai pesquisar em outro lugar. Mas tenho certeza que tem sim, tá? E depois, na 195, também falando do mesmo assunto. Só que diz assim, ó. Sólidos geométricos que rolam e sólidos geométricos que não rolam. O que rolam são aqueles que não tem ponta que vocês já sabem. Então, aqui do lado vai escrever se rola ou não rola. Será que um mapirante você consegue rolar? Pode até brincar aí de colocar os objetos pra colocar na mesa, pra rolar na mesa, pra ficar jogando pela casa. E aqui atrás, vocês vão ligar o sólido geométrico na característica deles. Certo? Se tiverem dúvida, pode me chamar. Se não acabou de fazer, manda foto pra mim. Tá bom? Lembrando que tem que mandar, porque a tia vai fechar essas notas, essas atividades, até o dia 4. Então, a gente continua mandando as atividades que ainda vão aparecer pra fazer. Não acabamos ainda. Quando for o último dia, a tia vai avisar. Olha, encerramos. Então, agora não precisa mais. Tá bom? Se precisar, pode chamar. Beijo.